...pela sua vasta riqueza natural e dois biomas se destacam para o equilíbrio das nascentes do país, o Cerrado e a Amazônia. É o que mostra a repórter Carol Queiroz. Cerrado, lugar de aparência árida que abriga verdadeiros tesouros, chamado também de berço das águas. Este bioma é um protagonista vital na salvaguarda das bacias hidrográficas do Brasil. Com uma rica diversidade de plantas e animais, esse conjunto natural desempenha um papel crucial na regulação do clima e na manutenção do ciclo da água. Mas sua importância vai além das fronteiras do próprio bioma. O Cerrado está diretamente interligado com a Amazônia, formando um sistema complexo de troca de água e nutrientes. A água que nasce no Cerrado alimenta os principais rios que cortam a Amazônia, contribuindo para a manutenção do ecossistema e da biodiversidade nessa região vital para o equilíbrio climático do planeta. O problema é que no centro do Brasil, uma crise ambiental crescente está se desenrolando de forma silenciosa. Segundo dados do Instituto Cerrados, mais da metade da área do bioma já foi desmatada, totalizando 53%. Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2023 a área de floresta perdida no bioma teve alta de quase 50%. E o mais preocupante é que as taxas de destruição no Cerrado continuam em ascensão. A gente fez um estudo para olhar para as bacias, para os rios do Cerrado, e a gente verificou que, numa análise desde 1985 até 2022, em média, os rios do Cerrado já perderam mais de 15,4% da vazão dos seus rios. Felizmente, existem iniciativas em curso para enfrentar essa crise de frente. A Coalizão Brasileira pela Resiliência Hídrica é uma delas. Um esforço conjunto, liderado pelo Instituto Cerrados, em parceria com organizações como o Pacto Global da ONU e a Coca-Cola Brasil. A ação inédita é um chamado para novas empresas se aliarem investindo em iniciativas de segurança hídrica e em organizações capazes de executar projetos de conservação e restauração no país. A gente quer trazer uma recuperação dessas bacias hidrográficas, a gente quer fazer com que esses rios brasileiros não deixem de produzir água. Esse é o grande objetivo. A gente não pode permitir que o Brasil, um dos países mais ricos em água doce do planeta, tenha disponibilidade muito baixa nos seus rios. Para preservar o bioma e, consequentemente, a água, a Coca-Cola Brasil, em parceria com o Instituto Cerrados, utilizam o programa Suindara para monitorar as queimadas e o desmatamento no cerrado. Qualquer foco de incêndio, qualquer foco de desmatamento, ele emite alertas para brigadas de bombeiros, poder público, sociedade civil, ONGs locais, para mostrar onde está esse foco de incêndio ou desmatamento, qual a rota e qual o plano de combate. Proteger, cuidar é urgente. É agora. Entender que a restauração dos nossos biomas não é apenas uma questão ambiental, mas uma necessidade para garantir a sobrevivência das gerações futuras e a preservação do nosso patrimônio natural.